Olá, boa noite. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais espaço para discutir ações de combate à violência contra a mulher. O comitê de gênero vai funcionar como um modelo que pode ser replicado em outros órgãos e também na iniciativa privada. Quem explica o funcionamento desse comitê é o repórter Pablo Mundim. O Ministério dos Direitos Humanos vai criar um comitê de gênero para prevenir situações de violência contra a mulher. O grupo vai ser formado por representantes de todas as secretarias do Ministério, incluindo a de políticas para mulheres. Para falar sobre esta iniciativa, eu converso com o secretário-executivo do Ministério dos Direitos Humanos, Engel Muniz. Obrigado pela entrevista, secretário. Vamos começar falando da iniciativa do Ministério. Qual vai ser o papel deste comitê? Boa tarde. O país hoje vive uma triste realidade, que é o assassinato de mulheres. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Secretaria da Mulher revelam que 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Diante disso, esse dado acabou chegando muito próximo ao Ministério dos Direitos Humanos com o assassinato da nossa colaboradora Janaína Romão. E como resposta a essa situação, o Ministério editou uma portaria que criou o comitê de gênero e intitulou Janaína Romão em homenagem à nossa colaboradora. Quem vai participar deste comitê? A ideia deste comitê é promover ações e medidas que previnam e combatam toda espécie de violência de gênero. Mas isso no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos. É importante salientar que essa ideia do comitê é para funcionar como incubadora para que todos os órgãos públicos e até iniciativa privada estabeleçam comitês desse tipo dentro de suas respectivas áreas. Quem vai participar deste comitê? Participarão do comitê as seis secretarias do Ministério e coordenado pela Secretaria Executiva. Cada secretaria indicará um membro titular e um membro suplente. Secretário, além do comitê de gênero, o governo tem mais ações de combate à violência contra a mulher? Sim. O governo tem diversas ações de combate à violência contra a mulher, mas o principal dele é a Casa da Mulher Brasileira, onde é concentrado ali todo o tipo de atendimento da rede de proteção à mulher. Defensoria pública, promotoria, polícia. E ela está espalhada por vários estados no Brasil e a ideia é que todos os estados brasileiros possuam a Casa da Mulher Brasileira. Em situações onde há esse tipo de violência, quais são os procedimentos que a vítima deve realizar? Tem algum canal de denúncias? O Ministério dos Direitos Humanos disponibiliza o Ligue 180, que é o canal disponível para qualquer mulher que sofra qualquer tipo de ameaça ou qualquer violência entre em contato. E a partir de então o Ministério sensibiliza toda a rede de proteção envolvendo o Sistema de Segurança Pública Nacional para que leve essa proteção à mulher. Obrigado pela entrevista, secretário. Portanto, reforçando o que disse o secretário, o número para a denúncia de violência contra a mulher é o Ligue 180. A ligação é gratuita e a central funciona 24 horas, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Janaína Romão, citada aí pelo secretário executivo e que dá nome ao Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, era funcionária do Ministério dos Direitos Humanos e foi assassinada no último sábado pelo ex-marido, que agora está preso. O Brasil fechou os primeiros seis meses deste ano com a criação de mais de 392 mil novas vagas de trabalho. Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, no mês de junho o emprego ficou estável no país. Entre contratações e demissões, foram fechados 661 postos de trabalho. Segundo o Ministério, 38 milhões e 200 mil pessoas trabalham com carteira assinada. O número de presos no Brasil é um dos maiores do mundo e, segundo o Ministério da Segurança Pública, cerca de 70 organizações criminosas atuam dentro dos presídios. Para evitar o crescimento dessas facções, foi anunciada a criação de uma comissão que vai reunir informações de inteligência de vários órgãos que atuam no combate ao crime. Os estados também vão poder receber apoio financeiro para a instalação de bloqueadores de celulares em centros prisionais e para a compra de tornozeleiras eletrônicas. O sistema prisional brasileiro tem atualmente a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Até o final deste ano, o número de presos no Brasil deve chegar a 841 mil e, em 2025, a 1 milhão e 470 mil. A estimativa de crescimento é de cerca de 8,3% ao ano. É o que mostra levantamento divulgado pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que destacou a importância de combater as facções e grupos criminosos. Hoje, o sistema penitenciário brasileiro, que já é o terceiro maior do mundo, está sob controle das facções e grupos criminosos. Por isso, eu estou criando o Conselho, a Comissão Nacional de Inteligência e de Operações contra o Crime Organizado, reunindo todos os órgãos do governo federal e do governo estadual para combater as facções criminosas, que hoje representam a maior ameaça à segurança pública dos brasileiros e brasileiras e também às instituições, à sociedade e à própria democracia. O ministro de Segurança Pública também anunciou que serão disponibilizados aos Estados R$ 17 milhões para a compra de bloqueadores de sinais de celulares e R$ 15 milhões para a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. Esses recursos sairão, por exemplo, do Fundo Penitenciário Nacional e também das loterias. Todo governo estadual que quiser, nós financiamos bloqueadores de sinais de celulares para que o crime preso não se comunique com o crime na rua. Nós estamos financiando todo governo que quiser tornozeleiras para que não se coloquem mais jovens dentro do sistema prisional e eles se tornem reféns das facções, soldados das facções, nós estamos financiando. Também foi anunciada a destinação de R$ 50 milhões para a política nacional para egressos que deve ser lançada nos próximos dias. Nós precisamos de um programa nacional para egressos para aqueles que saem não fiquem na mão das gangues porque eles fizeram juramento lá dentro. Por isso, o presidente da República vai estar editando um decreto, espero eu na próxima semana, o seguinte, criando a política nacional para egressos. E nós disponibilizamos inicialmente R$ 50 milhões para essa política porque nós temos que entender que nós não podemos permitir que aquele que sai do sistema prisional volte a delinquir, volte a cometer crimes e voltar para dentro do sistema prisional com mais crime nas costas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.